Aí galera de casa, mais um vídeozinho top do nosso canal, viu? Peço a vocês que não são inscritos que se inscrevam no canal, viu? Deem aquele likezinho, deixem os comentários, viu galera? E hoje galera, a gente vai tá falando desse rádiozinho aqui, é um rádiozinho retrô É da Carper Bon, é um K-A-8078, viu galera? A gente, é aquele famoso rádiozinho, é, pessoas que podem levar ele pro campo É, pro jogo de futebol, que ele é um rádiozinho recarregável, ó Um rádiozinho já da Carper Bon, um rádio de modelos de novo, ó E é um rádiozinho que vocês podem perceber, ó Oito bandas largas, né? Oito faixas, como chama É um rádiozinho que pega FM, AM, SW1, viu? USB, TF, que é o cartãozinho de memória E o auxiliarzinho dele, que é o teclão de trazendo P2 Então galera, a gente vai tá abrindo aqui ele aqui pra tá mostrando pra vocês E a gente vai, é, aqui mais, eu vou mostrar aqui um pouco mais na embalagem, ó Ele é um rádiozinho também que ele é de, ele vem com quatro cores, viu? Vermelho, cinza, marrom e preto também, viu? As cores dele na frente Só muda o detalhe da frente, a gente tá mostrando aqui galera, viu? Pra vocês, em casa, você tá acompanhando Quem não é inscrito, se inscreve no canal e fica até o final, viu galera? Olha, ó, como de costume, ele vem aqui sempre com aquele cabozinho lá, né? Esse rádiozinho aqui vem com o cabozinho, aquele cabozinho V8, viu? Você tá recarregando ele em casa, ó Aqui galera, você já vem acompanhar também, ó Manualzinho que a Carpebon disponibiliza, ó Manualzinho aqui, ó, que vocês podem ver galera Todo em português, viu? Vocês, qualquer dúvida vocês, é, vejam aqui no manual, viu? Vocês tinham todas as dúvidas de vocês, ó Especificações aqui reais Então a gente vai tá mostrando aqui, ó Olha galera, esse rádio aqui, ó Tá mostrando aqui vem na corzinha Vermelho, viu? Esse detalhezinho aqui cinza E aqui, ó, todo preto, ó Olha galera, ele aqui também, ó Querem trazer, ó Auxiliarzinho que eu tinha falado, viu? Aqui é a entradazinho que você tá recarregando ele, ó Um desse, cinco volts, você tá carregando ele O TFzinho aqui, que é o lugar que vocês vão tá colocando o cartãozinho de memória E o USBzinho, que é a entradazinho do pendrive, viu? E também galera, ele vem com esse cordãozinho aqui, ó Você está botando ele na mão, ó Um cordãozinho, uma antenozinha Aqui são as faixas também, ó Aqui são as oito faixas que a gente falou, ó, viu? Aqui MP3 e Bluetooth Que é o MP3, vocês deixam aqui pra poder Tá trocando o pendrive, vocês vão tá ligando o pendrive E deixam aqui, ó Aqui a FMAM, viu? E o BT, que também vocês podem deixar aqui no MP3, que é o Bluetooth Aqui a gente vai tá mostrando um detalhe aqui, ó Galera, aqui, ó É um radizinho recarregável, ó Aqui, ó É aquela famosa pilha grande, aquela bateriazinha, ó Isso aqui, ó Vocês podem encontrar em qualquer lugar, viu? Pra comprar ela quando ela já estiver mais funcionando, viu galera? E aqui, ó Vai tá botando ela aqui de novo Olha, ó Radizinho aqui muito bonito, viu? Radizinho de qualidade A gente vai tá testando ele agora, viu? Aqui a gente vai tá, ó Vamos testar o primeiro FM, ó Aqui a gente vai tá, ó Arribando a antenazinha dele, ó É... Pessoal de casa, só Aqui na minha região não tem Não tem AM A gente não vai tá podendo testar AM Porque não tem AM aqui na minha região Mas você deixa aí nos comentários, viu? Se a região de vocês tem AM, viu? Porque aqui na minha região não tem AM Aqui, ó Eu vou tá ligando ele aqui, ó A gente liga aqui, ó Essa funçãozinha aqui, vocês ligam pra cá, ó Liga, ó Liguei, ó Olha, eu emiti essa funçãozinha, galera Aqui tá no Bluetooth Só que a gente vai testar o Bluetooth depois, viu? A gente vai logo testar A FM, ó Vocês mudam aqui em cima, ó Passou uma vezinha, ó Olha, ó Quando eu botei na FM Começou a estirar, ó, galera Aqui já apareceu uma luzinha aqui À noite Um LEDzinho aqui Azulzinho, ó Já apareceu ele à noite Vocês podem tá, ó É... Colocando as rádios, viu? Aqui fica sempre acesozinho, ó Esse LEDzinho à noite, ó Aqui a gente vai tá colocando aqui em cima As FM, ó Vai deixar um pouquinho baixo aqui, viu, galera Pra não dar problema aqui Do YouTube do nosso canal A música Aí, ó As FMzinha pegando, viu? Aqui na minha região tem pouca FM, mas Isso mesmo pega bastante FM, ó Aí, ó Olha, galera Pronto Aqui a gente testa a minha FM, ó Aí a gente vai tá, ó Botando ele pra... Esse botãozinho pra essa chavezinha E a gente vai tá testando agora o pendrivezinho, ó Tá no Bluetooth também Só que a gente vai testar primeiro o pendrive Depois a gente vai pro Bluetooth E vai testar no celularzinho A gente vai tá botando, ó O pendrivezinho aqui, ó De lado, galera, viu? A luzinha piscando lá, ó Viu? Pronto, ó Já tá tocando o pendrivezinho Pra vocês queerem passar as músicas no pendrive O botãozinho vem aqui, ó Aqui, ó Passa, ó Passa na música aqui, ó Embaixo aqui, ó Pause Pausei, ó Começando de novo Em cima aqui eu volto a música, ó Setinha bem que tá indicando, ó Voltar E esse aqui tá passando pra frente Esse aqui volta pra trás, certinho Esse aqui passa pra frente, ó É, ó Passei pra frente, ó Aqui eu tô voltando, ó Viu? Aí, galera A gente vai tá testando agora o Bluetoothzinho, ó Vou tá deixando o pendrive aqui, ó Pronto Emitiu o somzinho que já tá no Bluetooth, viu, mano? Vocês percebem, galera Que quando, ó Vai pro Bluetooth aquele LEDzinho apaga Só quando eu vou pra FM aqui, ó Quando eu vou pra coisa que eu ligo aqui, ó Pra botar na faixa da FM, ó Ó, vocês perceberam que o Ó, o LEDzinho aqui do Esse painelzinho aqui, ó Acendeu, ó Agora a gente vai desligar Ó, já tá no Bluetooth A gente vai tá procurando aqui Um dos dois aqui no YouTube A gente vai tá lá conectando o Bluetooth logo Pra vocês verem, viu? Aí, galera, aqui, ó Aqui a gente tá ligando o Bluetoothzinho Pra gente ver qual é O códigozinho do Bluetooth desse rádiozinho, ó A gente vai ativando aqui, ó Tô colocando aqui Olha, ó, galera Já apareceu bem aqui embaixo, ó K A 8078, viu aí, ó Vocês Aqui em cima Aí, ó Pedindo aqui, ó Pedido de paramento do Bluetooth Aí, ó Vai olhar aqui, ó Aperto aqui, ó Ó, emitiu o somzinho já Conectou, botou, fio Aí a gente vai agora Colocar uma musicazinha aqui do YouTube Que são direitos autorais, ó Tá tocando aqui, ó E, ó, galera Já tá tocando lá, ó A gente vai tá aumentando aqui, ó Aqui, ó Esse mesmo botãozinho que liga Desliga mesmo que aumenta, ó A gente vai tá aumentando no celularzinho, ó A gente vai aumentar no celular aqui, ó Tanto que vocês podem aumentar no celular Como também no rádio, ó Pois é, galera de casa Esse foi mais um vídeozinho pro nosso canal Quem não é inscrito, se inscreva no canal, viu E dê aquele likezinho nos vídeos, e se comentar, viu E até nosso próximo vídeo